Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos ao que pode ser o último episódio de Pluto Crazy aqui no canal, pelo menos dessa série. Galera, eu decidi aqui que nós vamos jogar até nos tornarmos o homem mais rico dos Estados Unidos. Eu acho que até esse ponto já tá ok. Em particular, eu fiz isso em live, eu só não gravei. E agora eu vou mostrar pra vocês, eu vou tomar outro caminho, um caminho diferente do que eu fiz em live, tá? Só pra vocês entenderem o que eu fiz em live, eu... No... em live, aqui no Alabama, eu monopolizei a área da minha empresa aqui, da Petroaca, tá bom? Então todas essas coisas de petróleo aqui, eu comprei as duas empresas e daí eu até fundi elas, virou uma empresa de quase 200 milhões de dólares. Foi insano o negócio. E... e foi divertido, foi legal, deu certo, funcionou, foi tudo mil maravilhas. Só que agora eu quero fazer um pouquinho diferente, porque eu notei, galera, que é o seguinte. Esse cara aqui, ó, nosso inimigo, ele tá comprando a Flip Petrol, que é a empresa com maior profitability do jogo. Pelo menos eu não achei outra empresa que tá com um profitability tão alto e mantém tão alto quanto a Flip Petrol. Então o que que acontece, galera? Ele tem aqui 10% de participação nesse momento, cadê? Ele tem aqui 10% de participação, tá vendo? E o que que eu vou fazer? Eu vou começar a comprar a Flip Petrol, vou comprar. Eu vou tomar essa empresa dele, eu não quero que ele seja o controlador, quem vai ser o controlador serei eu, tá bom? Então tem isso, essa é a primeira coisa, é muito mais pra estragar o jogo do meu adversário do que realmente pra ganhar dinheiro, porque se fosse pra ganhar dinheiro eu ia fazer outras coisas. E além disso, galera, tem uma outra empresa aqui que tá surgindo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa empresa aqui, ó, Gnome Land, tá vendo? Essa empresa aqui, ó, se a gente olhar o valor dela, o valor dela caiu lá de 5.30, aliás, não, ela cai mais ainda. Vamos aqui no anual, por exemplo, ó, ela já custou 14, tava custando 11 até pouquinho e agora tá custando 4. Então essa aqui é uma empresa insana de se comprar. Por que que ela é uma empresa insana de se comprar, galera? Porque ela tá muito barata, tá bom? Ela tá muito barata. Pra que nós nos tornemos aqui controlador dela, é muito fácil. Deixa eu até ver aqui, ó, ela tem uma reserva de encaixe aqui e ela não gasta tanto dinheiro assim, tá vendo? 400 mil, vai. 400 mil aqui de cash flow negativo e ela tem uma reserva aqui de pelo menos 1.6. Ou seja, ela aguenta segurar esse tranco aqui por algum tempo. Na verdade é uma reserva de 2.5 milhões. Ela aguenta segurar esse tranco aqui, esse problema, por muito tempo. Pra ela entrar em Bankrupt, demoraria um pouco. Então, essa empresa aqui é uma empresa que eu acredito que eu consiga mexer nela e melhorar ela, tá? Então por isso que eu quero me tornar dono dela logo. Porque eu acho que realmente é uma empresa que vai valer a pena. É uma pena que ela esteja em outro lugar, ó. Se eu não me engano, ela tá aqui. Não, então ela está aqui, na World Island, certo? Exato, olha ela aqui, ó. Ela tá em outro lugar, então aqui eu não tenho tanta influência política e tudo mais. Mas é uma empresa que tá bacana de comprar, pelo menos colocar mais uma grana pra depois tirar. Tá valendo a pena, certo? Ah, então tem isso. Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui a jogatinha. A primeira coisa que a gente vai olhar aqui é nas shares, né? Então a gente tem a Gnome Land que tá com um preço decente. Vamos lá na Gnome Land. E eu justamente vou comprar um pouco dela aqui. Porque realmente eu acho que vale a pena. A gente não tem muita coisa dela, compra dela aqui. Pouca coisa até. Vamos comprar aqui pelo menos até 5 dólares. Eu acho que vale a pena. Pelo menos até aqui. Compramos 150. Se ela dobrar de preço, a gente vai ter 300 mil aí. Investimos 150. É um lucro, né? É um lucro. Beleza. Então compramos aí. Tranquilo. Ah, outra coisa que eu quero fazer é sempre comprar a Flip Patron. Cara, eu sempre vou comprar a Flip Patron. Não importa o dinheiro, tá? Não importa o preço que eles estão pedindo. Eu vou comprar porque realmente vale a pena. Meu preço médio é alto, tá? Meu preço médio é alto. Beleza. Compramos um pouco ali. Depois a gente vai comprar mais um pouco. E além disso, eu vou continuar comprando Simons. Ah, eu sempre vou comprar Simons porque eu pretendo controlar a Simons em algum momento. Então compramos mais um pouquinho de Simons. Justamente pra fazer um monopólio aqui de petróleo, tá galera? Outra coisa, galera, que nós queremos fazer. A gente poderia pegar mais algumas oportunidades. Eu não sei se vale exatamente a pena. Aqui na Petroaca, galera, eu tava dando uma olhada. Tá tudo redondo. Isso aqui, ela tá continuando a expandir e tudo mais. Então tá tudo maravilhoso aqui. A gente tá com um contrato com o governo. Então eu não preciso me preocupar tanto com ela, tá bom? O que eu vou fazer aqui é dar uma olhada, ó. Por exemplo, mexer daqui pra cá, 5.41 milhões, tá vendo? Então aumentou a grana que a gente tá ganhando ali só de fazer isso. 5.41 é o máximo. Vamos olhar aqui em qual área que a gente deveria tá trabalhando pra aumentar o lucro da nossa empresa. Aparentemente é aqui mesmo, 5.41 é o melhor. E galera, eu vou colocar um dividendo aqui pra mim. Vou colocar um dividendo de 60%, tá? Porque a empresa, ela ainda vai colocar algum caixa na reserva, algum dinheiro no caixa. De reserva aqui, tudo bem. Ela já tem uma reserva bem grande, né? Ela já tem uma reserva bem grande. Se você parar pra pensar, ela é uma empresa que não gasta muito dinheiro caso ela sofra algum strike ou coisa desse tipo. Então, deixa aí. Isso aqui vai dar um fluxo de caixa melhor pra gente, pra que a gente consiga o quê, galera? O que a gente quer? Comprar Flip Petrol, certo? Então, vamos despausar o jogo aqui um pouquinho. E eu vou continuar comprando. Deixa eu até ver meu preço médio. Preço médio tá ok. Beleza. Vamos comprando aqui. 37, 36 tá ok. Ó, 36. 36. 37, tá ok. Que é isso? Lá na... Ah, galera. Uh, eu esqueci. Caramba. Queria ter mostrado isso pra vocês. Esqueci completamente, galera. Ah, my bad. Tinha umas empresas aqui que eu queria vender, caramba. A Flophouse, eu acho que tava num preço decente de se vender. Deixa eu ver. É, nós compramos ela de 28. É uma empresa bem decente de se vender. Deixa eu ver uma coisa. Onde que a gente comprou a bola dela? 8. É, não. Eu quero vender. Não é uma empresa que eu quero manter, não. É uma empresa de transporte, tá, galera? Vamos vender aqui de 34. Comprou de 28. Decente, né? Quase 20%, hein? Decente. Vamos vender 34. 33, tá bom. Vendemos ali um pouquinho. Não é só ela que eu quero vender. Tem outras. Ó, a Flores & Partners também é uma possível venda. Vamos ver aqui. A gente comprou de 87, tá 93. Vamos vender um pouquinho. Vender um pouquinho dela. Então, temos a Flores & Partners. Temos a Arkanaman aqui. Essa Arkanaman é insana, galera. É insana, sabe por quê? Nós compramos ela de 40. Ela tá... Ah, tava mais. Tava mais. Mas ela tá de 48 agora. Ela chegou a 63, tá vendo, galera? Então, ela é uma empresa também que vale a pena. Quanto de porcento eu tenho dela? Quase nada. É uma empresa grande. Empresa grande. Então, vamos vender aqui grande parte dela, galera. Dá pra vender toda? Ah, não dá. Ainda tem muita coisa pra se vender dela, hein? Então, a Arkanaman também nós estamos saindo fora. Tem essa Ward Transport aqui também, que nós não queremos manter ela em carteira. 103, 101, não. Ela não tá dando lucro ainda. Então, a gente espera um pouquinho. Tem a Gnome Land que nós queremos comprar mais, né? Galera, eu poderia... Porque ela afundou mais o preço ainda. Olha que delícia. Tem 4,49. Eu poderia negociar com esses caras. E tentar comprar ela de vez. Poderia tentar fazer isso. Hum... Pensando se vale a pena. O que você quer comprar? Quer vender Gnome Land. Poderia... Quero eu controlar essa empresa? Acho que não. Acho que vou continuar comprando no mercado. Não dá pra brincar muito aqui. Não é uma empresa que eu consigo entrar forte. Porque... Simplesmente... Tem pouca coisa dela aqui, né? A gente já tá controlando 7,85%. Ok? Beleza, né, galera? Então, vamos voltar pra cá. O nosso trabalho manual aqui. Vamos continuar comprando Flip Patron. Tentando tirar, né? Tentando parar aqui a agressividade do nosso oponente. Vamos lá. Flip Patron. Tentão e sete eu compro. Tenta e sete eu compro. Tenta e sete eu compro. Tenta e sete eu compro. Compro. Tinta e sete eu continuo comprando. Tenta e seis é maravilhoso. Tenta e seis eu compro. Tenta e seis eu compro. Vamos lá, galera. Tá comprando aqui, ó, perfeito Vamos de novo nas oportunidades Vamos aqui na... Ah, já acabou A oportunidade aqui já acabou Nós temos a World Transport aqui, deixa eu ver Está valendo a pena vender 53, não, caiu mais ainda Uau Nós temos a Gnome Lander aqui Ela acabou de sair, né, do preço Ruim que ela tava Ela já tá em 8, a gente comprou de 4, tá vendo? Então a gente meio que já dobrou aqui nosso capital Que é a Sun Vou esperar um pouquinho pra ver onde vai chegar isso aí Beleza, deixa eu olhar aqui que fica mais fácil controlar, né Vamos lá de novo Nas vendas, Flophouse Tem 7% da Flophouse, muita coisa Uau, subiu insano, né, olha Uau, vamos vender aqui um pouco Vender um pouco da Flop Beleza, temos a Flores and Partners, vamos ver se tá valendo a pena Acho que ela não, né, ela não Ops, ops, ops Ela sim, na real Ah, vende um pouco, hein, não dá nada não Tão saindo fora da Flores Nós não queremos manter ela mesmo Ah, tem Arcanemann Arcanemann Ar, whatever Tem de um pouco aí, tranquilo Ah, por último Mas não menos Tem a War Transport que não tá valendo a pena vender ainda Tá Abaixo do preço que nós negociamos Que é ruim Ah, e temos a Gnobiland Nós poderíamos estar vendendo também A gente já dobrou meio que a nossa posição Vamos esperar um pouquinho O que tá rolando? Flophouse, tanto faz Esperar, ó Acho que não vai sair muito desse preço Deixa aí por enquanto, tá bom? Legal Vamos voltar aqui pra Fazer duas coisas aqui Eu quero comprar mais um pouquinho de Simons De novo, né, galera Por causa do Monopólio e tudo mais, né A Simons a gente não tá olhando muito pro preço também, não A gente só tá comprando Ah, isso tá ok Ah, Petroaca tá ok Não tem muito que a gente possa fazer, né A gente já meio que Fez tudo que poderia fazer Talvez diminui o Research Esse Research desse tamanho não faz sentido, não Tá Eu tava tentando entender um pouquinho melhor o Research O Research, ele meio que Melhora a capacidade da galera Trabalhar em cada área aqui Só que como não tem mais acionistas Só tem eu como acionista aqui Eu não tenho mais ninguém trabalhando em área nenhuma aqui Então somente eu trabalhando, tudo bem Faz um impacto grande Por causa do O que que já conta o Research? Olha lá, o Research Funding Tá vendo? Mais três e tal Então o Research, ele conta isso aqui E ele é meio caro Pra gente ir mais de horário Então Ah, vamos diminuir um pouquinho Não faz sentido a gente manter um Research tão alto Beleza Vamos voltar aqui pra A Flip Vou continuar comprando ela Ah, 36 é maravilhoso Vem vocês maravilhoso Maravilhoso Tem que ir comprando devagarzinho galera Porque O que acontece É que A gente tem que fazer um bom preço médio Não é que que tá Isso meio que Não faz A gente meio que tem que fazer um preço médio nela aqui Senão o preço médio nosso Vai subir demais Acabou minha grana? Uau Acabou a grana Yes Gastamos todo o dinheiro? Pera Vamos ver se não tem nenhuma empresa pra se vender aqui galera Hum Guidão Belandes Nós podemos vender ela Deixa eu ver como é que tá Tá em 8.52 Vende 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 Até 8 eu acho que é um bom preço pra se vender Pra se livrar dela World Transport Não tava num preço bom Continuou num preço Não estando num preço bom A Kineman tava num preço excelente Um preço que dava pra fazer dinheiro Continuou dando Beleza Beleza Cara eu vou sair de tudo da Kineman É uma boa empresa Tá? É uma boa empresa É uma empresa que dá vontade de controlar Mas Não é nosso know-how aqui né World Transport Não tá no preço ainda A gente já tinha olhado ela né Ocean Fruit Acaba sendo uma empresa que eu poderia sair Também O que eu acho Dá uma grana né É whatever É muito pouco dinheiro Deixa pra lá Flores and Partners Tem um pouquinho de grana lá só 94 Comprou 87 Sai de tudo dela hein Não dá nada não Beleza Saímos da Flores and Partners Tem a Flophouse Uau Flophouse esticou hein Nossa Lucraço aqui Lucraço 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 Muito louco Muito lucro galera Deu uma grana Deu uma grana Deu uma grana Nossa Flophouse deu muito dinheiro pra gente Tá bom Vamos continuar comprando Vamos aqui no Ward No Ward não é Quer dizer No Ward mesmo né Não flip 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 petrol Ok Vamos tá comprando aqui mais um pouco 36 37 38 é meio pesado 36 37 38 não dá 38 eu não quero Não quero fazer isso Tá Como que já está A nossa porcentagem Já estamos com 20% Subimos bastante Nossa participação aqui nessa empresa E nosso amigo ali tem 10% Por enquanto é tranquilo né A gente não precisa se preocupar Flip petrol tá caindo lá A coisa dela Mas tá tranquilo Tem 2 milhões ainda pra alocar Meu Deus não vai dar Não vai dar Simons Comprar um pouquinho de Simons Ok Vamos fazer um pouquinho de Ward Faz um pouquinho de Ward O Ward o preço tá lá em cima né Nosso preço médio é 17 O preço dela tá lá em cima Vamos comprar um pouquinho vai Deixa eu ver se tem alguma oportunidade galera Tem a Brux aqui Vamos olhar rapidinho Aqui tem nada Aqui nada Tem alguma oportunidade Tem a Mono aqui Que caiu pra 15 milhões Vamos ver como é que o preço dela despencou Despencou lá de 23 aqui pra 16 Pra 15 agora 16.3 Tá bom Não é maravilhoso não Não é maravilhoso não Aqui tem alguma oportunidade Aqui que a gente tá olhando Ok Nada Aqui Será que tem alguma Não tem Tem a Gnome Land que tá saindo Do problema Também não tem nenhuma Cara realmente não tem Uau Não tem nenhuma empresa Que é assim Exatamente uma Grande oportunidade não galera Pior que não tem A única que eu achei Foi essa Mono Aí mesmo E a Brux né Tem a Brux Tá A Brux Deixa eu olhar uma coisa Esse cara aqui gosta de mim Legal É um político Poderia me vender essas ações Qual que é o preço da Brux 13 Ela já custou 18 Tem espaço pra subir né Tem espaço pra subir Eu poderia tentar negociar aqui com alguém Pra comprar uma porcentagem maior Por exemplo Desse cara Eu meio que não tô afim Eu não quero investir nessa empresa Pra ser muito sincero Pra ser muito sincero Eu não quero investir nessa empresa É melhor comprar uma Simons Ou coisa desse tipo 150 reais de crédito Não rola Deixa eu ver aqui galera Se tem alguma coisa que dá pra gente investir Porque tá acabando o turno Galera Realmente eu não tô vendo No que investir aqui Vou subir um pouquinho o dividendo Da Da Petroaca Tá E vou deixar o turno passar A gente vai ficar com 1.4 milhões aí Em caixa mesmo Realmente eu não vi nenhuma oportunidade Não vi nada que valeria Exatamente a pena Colocar o dinheiro Então vamos passar o turno Porque daí nesse turno galera O que que a gente faz A gente despeja mais dinheiro Lá Na Flip Tá A gente quer controlar a Flip A gente não quer deixar nosso Amiguinho lá controlar né Porque na Gnome Vamos ver se tá valendo a pena vender É tá valendo Definitivamente tá Pelo preço que a gente comprou Comparado Pronto Saímos fora da Gnome Maravilhoso Maravilindo Né Vida que segue Foi legal Ser parceiro de vocês Mas é isso aí Boa sorte Gnome Cara Nossos ROIs aqui Não estão maravilhosos né Nosso melhor ROIs aqui É da Ocean Fruit Não Temos a Flip A Flip ainda é Fantástica Vamos aqui na War Transport Talvez esteja valendo a pena vender agora Quanto que ela tá 106 Começou a dar um lucrinho né Começou a dar um lucrinho Eu vou sair um pouquinho fora dela Um pouquinho só Não vou sair de tudo não Tá bom Saímos um pouquinho da War Transport Vamos aqui na Flophouse Flophouse ainda é uma empresa que a gente Pode Uh Subiu muito hein Nossa galera Essa empresa aqui tá assim Disparada né Ela tá Insana eu diria 38 ainda é um belo preço Pra sair fora dela Tá Vamos sair de tudo Pronto Tá ótimo Tá ótimo Saímos de tudo dela Tranquilo Beleza Passar bem né Ah Legal Então isso aqui foi o que a gente Conseguiu sair Vamos olhar nosso Wealth 22 milhões O Wealth do nosso amigo 20 milhões Ok Vamos ver se tem alguma oportunidade Não acho que tenha Não acho que tenha As oportunidades elas não aparecem assim Do nada Sempre Tem algum aviso Sempre Tem alguma coisa A Mono Que era a empresa aqui Que já estava né Em oportunidade Aqui não tem nenhuma Aqui tem a Brooks Que já estava também Ops Cliquei errado É De fato Iris ou Iris É o que a gente tem pra hoje Ok Vamos continuar comprando Flip Deixa eu ver como é que tá o preço dela 38 Tá bom Vamos ir alocando esse dinheiro aqui devagarzinho Antes Voltar pra cá Aqui na Simons Você tem Você controla Quase 5% dela né Dá vontade de negociar isso aqui direto Opa Quer vender Simons Um investidor Tem 7% dela Interessante A gente poderia Esse cara aqui parece ser um cara excelente também né Você quer comprar o que? Green Brothers 2% de Green Brothers E você? Quer comprar o Ward É Eu meio que não quero vender o Ward Piorou 2% dela Então deixa pra lá Você quer dinheiro emprestado Só que é muito ruim Você quer vender Gonzales em Portness Você quer vender Simons Você quer o que? Comprar Petroquaca Definitivamente não Deixa eu fazer A ambição desse cara Ele quer vender por 21% mais caro Tudo bem que é pouquinho né Não um valor tão alto É não Deixa pra lá A gente compra aqui ó Compramos ali Tranquilo Colocamos uma bela grana na Simons Tudo bem né A gente já tá dentro do Do esperado aqui Basicamente a gente queria comprar Simons E Flip Petro né galera Beleza Então vamos continuar alocando aqui devagarzinho Passar um pouquinho O que que tá rolando O Smith Petro sugeriu Trocar os dividendos de 95% pra 100% Tranquilo Por mim tá de boa Não vou reclamar Ó O 38 aqui a gente compra tá O que que tá rolando? No Ward Company sugeriu aumentar o número de pessoas trabalhando de 10% pra 84% Cara só vai Só vai Dá mais grana 34% a gente vai comprando Aliás 38% a gente vai comprar 38% compra 38% compra Tô comprando aqui Caiu pra 38% a gente Taca o dedo em buy 38% é um bom preço tá A gente vai continuar fazendo isso Então vamos aproveitar E comprar um pouquinho das outras também Aqui tá em Cliquei na Na companhia certa Não Tô comprando aqui Smith Petro sem querer Eu quero comprar Simons Sim, o Mark De vez em quando faz isso Mas o preço médio tá Mais embaixo Ok Bela alocação ali de capital Perfeito Vou continuar comprando Flip E é isso né Vou continuar comprando Flip E é isso Let's go 39% não dá 38% vai Vamos lá galera Esse aqui é o processo Tá Tentando fazer preço médio O que tá querendo Simon Sugeriu trocar o CEO Cara, tanto faz Vocês escolhem 38% compra 38% compra Compra O que foi? Flip É o que? Novo empréstimo Meio que não quero não Novo empréstimo é inútil Ela tem dinheiro em caixa Ela tem dinheiro em caixa Ou talvez ela não tenha Talvez ela não tenha Alocando aqui devagarzinho Ela tem muito dinheiro pra gente alocar Mas eu até tenho que ser um pouco mais agressivo nessa alocação aqui Então a gente não vai conseguir alocar tudo Vamos esperar aqui um pouquinho Saiu demais Vamos voltar pra cá Vamos na Simons Vamos comprar um simons aqui Vai Vai Ok Perfeito Vamos voltar pra cá Aliás Vamos dar uma olhada no que que tá acontecendo na Petroaca Não vou esquecer de ver aqui Estamos trabalhando nesse ponto aqui 5.41 milhões de lucro Aqui dá 5.45 Então nesse momento aqui é melhor Aqui dá 5.43 Então 5.45 aqui por enquanto é melhor E tá ok né Com a reserva decente Vamos aumentar mais um pouquinho o nosso dividendo Infelizmente pra eu pegar mais grana ali Conseguir alocar mais dinheiro ainda Quanto mais dinheiro a gente aloca Mais dinheiro a gente faz né Isso é a grande verdade Vamos aqui pra Kentucky Continuar comprando Flip né A gente já tem 29% Quase 30% Nosso inimigo ali tem 10% Ok Quero eu comprar essas coisas Cara vamos participar aqui Mais do que alocar né Compramos Perfeito ok Deixei Começar a participar dessas coisas aí Porque tá sobrando dinheiro Vamos continuar comprando flip também Como é que tá Tem 2 milhões indo pra alocar Meu Deus Não dá Não deu o tempo Vocês viram Vamos lá galera Olha só Vamos aqui nas nossas ações de novo Continuar saindo Que a gente tem que sair Continuar comprando Que a gente tem que comprar E tudo mais Vamos nessa empresa de transporte Aqui olha só 103, 109 Dá pra vender né A gente tá feliz Chegamos a 100 milhões De wealth Maravilhoso Isso Top rating de wealth Ok Thank you Vamos sair de vez Dessa empresa aqui Dá que dar Talvez não der Mas já vendemos Grande parte Da nossa participação dela Tá ok Tem mais alguma Que a gente quer sair Acho que não né Acho que é só ela mesmo Que é o ponto de saída Agora Nós temos duas estrelinhas aqui No trading já tá no máximo Planejamento Psicologia Tudo isso aqui É muito bom tá galera Isso aqui vai ajudar Gente O de rounds de negociação É maravilhindo Grants mais barato Loans mais barato Isso aqui tudo É muito bom Tô pensando seriamente Em pegar um grant E daí a gente vai pegar Aqui Cara Planejamento é muito bom Mas eloquência Também é muito bom Vamos pôr eloquência Inclusive eu deveria ter colocado Mais aqui Tá Ao invés de grants Deveria ter colocado mais aqui Pra gente atingir Mais uma estrelinha De cada coisa Mas tudo bem Não dá nada Vamos pra cá Vamos pra flip Nosso Não Ele não alocou mais nada lá Tá ok Vou alocar um pouco aqui Vai Vai Tem muita gente vendendo Flip agora Que é interessante Continuar comprando Simons Simons é bem cara Ele é bem cara 78 Nosso preço é de 69 Vai Vai A gente tem muita grana Pra alocar Meu Deus Eu vou ter que começar A negociar direto Com a galera Não dá Mas a gente tem que negociar direto Com a galera Vamos lá Esse cara aqui Vamos fazer Uma moral com essa galera Esse cara aqui Ele tem 13% da empresa E você Eu tenho 17% Seu stack custa 5 pontos Qualquer coisa Seu stack custa 7.27 milhões Da Jessica Tá Eu acho que negociar com a Jessica É o mais fácil que a gente tem O que ela quer fazer? Ela quer 1.51 milhões emprestado Existe um risco gigantesco De fazer isso com ela A gente já tem uma certa moral Com ela Acho que vale a pena Vale a pena Vamos emprestar pra ela Primeiramente Essa grana Ah é Assim O risco é bem alto Mas tudo bem Talvez a gente não ganhe Essa grana aí de volta Tá galera E o que ela quer fazer agora? Ela quer comprar 2% Da Corando Steel Deixa eu ver aqui galera A ambição Ela quer 20 mil ações Da Corando Steel Tá bom? Vamos ver aqui Vamos achar essa Corando Steel Muito bom Porque o preço tá baixo O preço tá baixo Ela quer 20 mil ações Vamos comprar aqui 9 mil qualquer coisa Mais 7 mil Qualquer coisa A gente tem quanto? Falta Mil Falta 3.100 É isso? 3.071 Ações Que eu acho que falta Pronto Então a gente comprou aqui Todas as Corando Steel Tá bom? Beleza Vamos voltar aqui pra Flip Vai ter bastante dinheiro né? Obviamente vai comprar bem abaixo Olha lá 41% abaixo Ai 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 Ah Let's go Vamos fazer mais moral com ela Agora ela quer comprar Arcaneman Arcaneman é barata né? Bom Era barata Pera aí Ela quer 2% Hum Deixa eu só ver aqui A ambição 2% são 20 mil ações também né? E ela quer comprar 12% abaixo É Elis ou Elis? Ah Arcaneman Aqui Beleza Vou entrar aqui Eu vou Nos estoques Eu vou comprar 20 mil delas Ah Aqui já tá Então eu preciso de 2 mil 2 mil 516 ações Pronto Ok Vou vender esse negócio agora pra ela? Não Não A gente não vai fazer isso agora Tá? Não acho que a ambição dela vai mudar desse round pro próximo Então a gente completa essa ambição no próximo round Quando a Arcaneman se recuperar Porque a Arcaneman nesse momento Ela tá em strike Tá vendo? Ou seja A gente comprou o preço das ações baratos Vamos continuar comprando flip A gente tem 4.24 milhões agora pra continuar alocando aqui Tudo bem Vamos simplesmente alocar em flip agora Tá? Simplesmente alocar em flip Vamos despausar Deixar as coisas acontecerem A gente vai comprando aqui devagarzinho O que tá rolando? Simon Acho que ia mudar o dividend size Tanto faz pra mim Tanto faz pra mim O que tá rolando? Ocean food Tanto faz também As caras decidem Essas empresas não me interessam muito Então Tipo Literalmente Tanto faz Me alocando aqui devagarzinho Galera Olha só Alocando Aloca Acho que tem espaço agora O que tá rolando? World Patron Tanto faz Ah Tão vendendo um franco aqui Vamos participar Vamos comprar esse negócio As moedinhas Costumam ser Legais de comprar Ok Compramos com um bom preço Perfeito Ahm Tem uma empresa Que a gente ainda tava saindo Que eu acho que era Ocean Deixa eu até olhar aqui Não Não era Ocean Era Wharton Asport Ok Vamos sair dela 111 Uau Uau Like it Mais alguns milhões aí Perfeito Voltar pra cá Continuar comprando flip Let's go Vai Continuar alocando A gente tem bastante dinheiro ali ainda pra alocar Então tá até comprando Deixa eu ver uma coisa aqui Você quer vender flip Mas você quer vender por quanto? Deixa eu até ver Ambição Vou vender 5% mais caro? Ok Eu compro de você 5% mais caro a gente compra Você que eu quero Você quer dinheiro emprestado Você ainda quer comprar A Kenman 11% mais barato A Kenman já se recuperou inclusive Tá vendo? Então galera Olha só Nosso preço médio agora É de 40 Ela tá por 43 Eu posso esperar mais um pouquinho Que daí a gente consegue vender Pra um preço melhor ainda Tá bom? Vai esperar E você quer dinheiro emprestado 151 mil Tá bom A gente vai emprestar dinheiro pra você Prestamos dinheiro Ok O próximo é o que? Você quer 1.61 Deixa eu até ver Você quer 16.547 ações Só que bem mais barato Da Colorado Corado Corando Ela quer mais ou menos 17 mil ações Desses caras Deixa eu ver aqui O preço dela era de 275 Agora tá em 248 Vou comprar aqui um pouquinho dela 16 mil ações Cara não vou conseguir ter As 16 mil ações Que coisa É eu não consegui ter As 16 mil ações Tá bom Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Que a gente quer sair Será que a gente não tem? Talvez a gente poderia sair daqui Pera aí Vamos voltar aqui Não Vamos aqui na flip Vamos nela Tá? E eu vou vender pra ela Ambição 11% e tal Vai me dar uma grana Perfeito Porque daí agora Ela virou minha amiguinha Ou seja É muito mais fácil Eu comprar As ações dela Agora Tá bom? A gente vai fazer isso No próximo turno Agora galera A gente tava melhorando A relação com esse cara aqui Porque ele quer 1.75% Que era o equivalente a 16.547 ações Da Corando E a Corando Steals Ela tá De promoção De certa forma Então vamos fazer isso 3.000 Eu acho que mais 3.000 ações Era o suficiente Mais 3.000 ações Aqui é o suficiente Pra gente completar A ambição desse cara Certo? Exato O problema galera Que se a gente fizer isso agora Nós vamos perder muito dinheiro Então a gente espera Tá rolando Prontipo com a Jéssica E o que? É meu inimigo? Por que? Uai? O que eu fiz? Beleza galera O que eu vou fazer? Eu vou Simplesmente alocar O restinho de grana Que eu tenho aqui Stock exchange normal mesmo E vamos esperar Passar o turno Galera Eu tava dando uma olhada aqui Entrei aqui na Petroaca Pra ver o que tava rolando aqui E eu acabei de descobrir Que o nosso Contrato com o governo Acabou Inclusive Nós vamos Fazer de novo Let's go E aí amigão Que Assenta 14% Tomara que não Seja pego no risco Não foi pego Ok? Passou Tranquilo Vamos continuar Melhorando aqui O Profitability Da Petroaca Significa mais dinheiro No nosso bolso Beleza? Beleza né? Tranquilo Let's go Vamos pro próximo turno Próximo turno Começando Vamos comparar Nosso amigo tem 27.3 milhões Nesse momento Nós temos 102 milhões São muito A frente dele Vamos aqui na Flip Galera E olha só Ah não Você continua né? Continua comprando A Corando Deixa eu ver se ela já saiu Ainda não saiu Então ainda não vale a pena Tem problema nenhum Galera Porque nós podemos Simplesmente Negociar diretamente Agora com a Jéssica E eu acho que a gente E eu acho que a gente Vai ter uma boa negociação Com ela Então vamos fazer isso Cara Ela ainda tá pedindo dinheiro Ela quer 16.5 milhões Agora Uau Vamos Negociar com ela Vou tentar comprar Toda a participação dela Na empresa Ela é minha amiga Existe uma chance Começar as negociações Uau Ela só tem Uma chance E a chance Não é pagar Tão mais caro Na real É um belo preço Pra comprar A porcentagem que eu vou comprar Belíssimo preço Tá bom Aceito 19% a mais só Tamo junto Jéssica É nóis Thank you Beleza Então Nós já Controlamos essa empresa Tá bom Nós já somos Controladores dela Então tá tranquilo Esse cara aqui ganha Tem um salário De 1.4 milhões Tá vendo Eu poderia Na real Deixa eu ver Como é que essa empresa Tá de caixa Ela não tem caixa Interessantíssimo Vamos diminuir aqui Um pouquinho O dividend size Dela Deixa ela fazer um caixa Pra ela aguentar Diminuir aí Research Vamos aumentar um pouquinho Worker está ok O restante eu não vou mexer Porque eu não quero Colocar ela produtiva ainda Não quero colocar ela Atrativa ainda Certo Porque eu preciso comprar Mais um monte De pedaço dela aqui Certo Por exemplo Isso aqui custa 5.29 milhões Não é um cara Nem que eu tenha Uma certa moral Esse cara aqui Eu estou tentando Melhorar a relação com ele Esse cara aqui Que quer 2% da RIS In Partners Deixa eu ver O que é equivalente Aqui da RIS In Partners 2% dela É uma empresa De 21 milhões Então 2% Seria mais ou menos 400 Ok Deixa eu só olhar Qual que é a porcentagem Realmente que a gente precisa RIS In Partners 2% Pera aí Eu quero Saber quantas ações 20 mil Beleza 20 mil ações Não da RIS In Partners Da RIS In Partners 20 mil Não tem 20 mil Vendendo aqui Mas tem 2.300 1.500 5 mil Pera o tempo passar Não tem por que comprar Ficar comprando esses preços Aqui sempre O que está rolando Simons Tanto faz O que você quer Quer comprar RIS In Partners Quer pagar mais caro Tá bom Não aceito E daí a gente compra de volta Aqui devagarzinho Eu quero mais 4 mil 4.801 Ações Pronto Ok Agora nós vamos aqui na Flip Nós vamos negociar com esses caras Vamos resolver a ambição dessa pessoa Tá valendo a pena? Já? Ainda não O Coroa do Steel ainda tá barata Então não vale a pena Nós vamos Resolver de você Certo? RIS In Partners Ambição Toma É seu Tanto faz Perdi uma grana ali Mas estou ganhando moral com ela Antes de eu ganhar moral com ela Que eu vou pegar outra coisa Barnes In Petrol Agora ela quer comprar Deixa eu ver Ela quer 20 mil ações Da Barnes In Petrols Vai dar mais ou menos 840 mil Ok Vamos lá na Barnes In Petrol Barnes In Petrol Cadê? Hello there Ok E nós queremos comprar Mais ou menos 20 mil ações 1.500 5 mil 4 mil 3.300 3.600 Eu preciso aqui de mais ou menos agora 1.000 e qualquer coisa Ops Fiquei errado O preço vai ser isso mesmo? Não sei se vai cair Na verdade está subindo 1.000 1.000 Na verdade 1.925 ações Uau Eu não consigo 1.925 ações Pronto Agora sim Pronto Agora eu tenho as 20 mil peças ali Tenho com o que? Vou botar aquela flip Vamos vender The Barnes In Petrols Vamos realizar sua ambição Vou ganhar um pouco menos do que eu paguei de volta A gente ganha moral com ela E agora ela quer comprar Butler Transport Não vai dar pra fazer né? Então já que não vai dar pra fazer Galera O que a gente vai fazer? Nós vamos inicialmente negociar com essa mulher aqui Negociar com ela Comprar o restante Let's go Ela não está muito feliz comigo Então sei lá Não sei se a gente vai conseguir um preço decente aqui com ela não Vamos desse jeito aqui Não quis Ela aumentou o preço Tá, eu vou manter o preço E vamos ver o que vai dar É, aceitou Tranquilo, ok Let's go Nada, pagamos 37% a mais Não é o ideal Mas tudo bem E agora a gente tem uma grana aqui pra alocar Com tudo, galera Mais um pontinho aqui, tá vendo? Então vamos colocar aqui mais em eloquence Eloquence Eu quero mais uma estrelinha aqui De diplomacia, tá vendo? A gente só tem 4 estrelinhas Eu quero a quinta estrelinha de diplomacia Ok Vamos continuar comprando flip Mas não desses caras agora Tá corando já, tá bem? Ainda não saiu Uau, que coisa Vamos aqui na flip de novo Continuar comprando mercado normalmente Não Vou colocar aqui, galera Colocando de pouquinho Coelho Preço tá bem sossegado É, não precisamos no Nos apressar O que você quer? Tá bom, toma Ela tá me chantageando ali Basicamente Basicamente Ela tá me chantageando Deixa eu ver a mensagem Strike na World Petrol Na real Isso é Isso seria excelente Se a gente estivesse comprando World Petrol O World tá aqui, certo? Nossa, galera Isso aqui seria excelente Porque O preço dessas ações aqui Vai despencar Já saiu lá de 33 Pra 19 E ela não é uma empresa Tão grande assim Ah Dá vontade de comprar isso aqui Talvez a gente compre Existe um mundo Onde a gente comprou World Petrol No próximo turno Existe Existe sim Continuar tentando Controlar a flip Vamos lá Galera, vamos lá Mais um turno começou E a gente tem aqui Pedaços da Corando Que finalmente Voltou o preço normal 260 milhões Então só pra gente ter uma ideia Eu tinha investido aqui 9.22 milhões nela Certo? É, na verdade Não subiu muito o preço, né? A gente comprou O preço médio Nosso preço médio Que é de 252 Dólares E nós temos Na verdade Tá errado Porque Essa quantidade de ações Aqui tá errada Esse preço médio Aqui tá levando Em consideração Em algum outro momento Que eu comprei Não era exatamente O que eu queria Mas enfim Nosso preço médio É bem abaixo 260 Esse é o ponto Que eu quero falar Da Corando Então Vamos aqui na flip Porque esse cara Ele não quer mais Não, você quer Você quer Corando Ele não quer Vamos realizar A sua ambição Vai pagar 34% mais barato Mas tudo bem Deixa eu terminar isso aqui Legal, ok Quero que você seja Mais meu amigo Ainda querendo fazer o que Vender flip Tá bom Talvez a gente queira 31% mais caro 92% Ainda vai ter 8% Pra gente negociar Eu acho que não Eu prefiro comprar direto Eu acho Do que fazer isso Eu prefiro comprar direto Do que fazer isso Só que antes, galera Tem uma outra oportunidade Surgindo aqui, né Que é justamente A Downward A Ward Só pra vocês entenderem Ela saiu aqui De 32%, 33% Ela tá custando agora 6%, tá vendo Eu estou um pouco preocupado Deixa eu olhar o fluxo De caixa dela Ela não tem reserva De caixa Então isso aqui explica O porquê que ela caiu Tão cara Tão brusco, tá Ela não tem reserva Isso aqui é um grande Problema Agora que ela tá sofrendo Strike Pode ser que essa empresa Aqui quebre Mas pode ser também Galera Uma baita oportunidade Pode ser Uma baita oportunidade Tudo vai depender De quanto tempo Que esse strike Aqui vai durar 103 workers Começou em 6 de junho De 85 Dá um certo medo Justamente Porque o dividend size Dela era 100% Tá vendo Então ela não tava Retendo caixa Ela não tem nada De reserva Essa empresa aqui É uma forte candidata A quebrar Mas eu estou com vontade De aumentar Pelo menos a participação Dela Eu não vou comprar ela Eu vou aumentar Minha participação De 25% Dela Acho que isso faz sentido Tá Vamos comprar aqui um pouco Vamos alocar Um pouco mais de dinheiro Nela Então na Warned Eu quero Vou comprar mais um pouco Tá tranquilo Foi pra 31% Eu gostaria que fosse Até mais Pra ser muito sincero Vou vender de quanto Deixa eu ver Ambição 2% mais barato Mais caro Ok Eu compro Foi mais ou menos Isso que eu paguei Tudo bem Esse cara aqui Que quer grana emprestada É decente até Tá Não vou fazer isso não Eu quero negociar Com Você Tentar comprar Tudo As negotiations Vamos ver Beleza Aqui existe um mundo Onde melhora-se As coisas É Ele Provavelmente vai querer Aumentar bastante o preço Isso aqui é um preço Bem acima Tudo bem A gente paga E beleza galera Não vamos Não vamos mexer mais não Tá bom 39% Tá ok Não quero Colocar mais dinheiro Aquela empresa ali Tá bem arriscada Nesse momento Vamos continuar Comprando flip Enquanto isso né Você quer fazer o que? Quer vender flip? Exatamente Beleza Comprei sua ambição 31% mais caro Tá bom A gente faz isso E agora ele quer Comprar aqui O que? Arkenman 2% de Arkenman Tá 2% de Arkenman É equivalente ao quanto? 20 mil ações Vai dar uma bela grana Mas tudo bem E aqui é comprar bem abaixo Tá Eu quero Exatamente comprar esses 2% aqui Tem uma pessoa aqui que me ama Quero comprar os 2% Você me vende mais barato? Vamos negociar Venda mais barato por favor Ela quer mais caro Tudo bem 3% mais caro Somente tá ok Valeu a pena Compramos a Arkenman Tranquilo Nós podemos voltar aqui em flip Vender a Arkenman Pra esse cara Tá pagando mais barato A gente tá perdendo uma grana aqui Tudo bem Porque agora ele vai virar nosso amigo Tá vendo? E agora a gente consegue Por exemplo Negociar todas as ações dele daqui Com uma certa tranquilidade Por exemplo Eu posso fazer isso E isso Nossa Tá criando caro Cara chato A gente tem que aumentar mais um pouquinho ainda a proposta Cara Não tá rolando não Sorry Não tá rolando Sorry não Ah Ainda piorei minha relação com ele Não Não piorei não Ok Menos bom então Então ele continua sendo meu amigo Eu só não consigo negociar com ele Tudo bem Tá difícil mesmo Poderia tentar negociar com ela né Já que não deu com ele Vamos tentar negociar com ela Quero comprar todas as suas ações Let's go A gente tem sorte aqui Ela vai querer um preço a mais O preço a mais dela é bem salgado Tudo bem Ah Fala sério Mais Mais caro ainda Ela se irritou E não quer mais negociar comigo Ok Vamos ver se A gente vai Perder relação com ela Não perdeu Menos mal Perfeito Então o que a gente faz Vem aqui pro mercado E começa a clicar em buy Buy É o que dá pra fazer O que você quer fazer? Comprar ocean float Não Vamos fazendo isso aqui galera Uau galera A World Petro voltou Ela voltou galera Esse preço médio de 14 Ela voltou pra 30 Já pensou se a gente controla essa empresa? Tá bom Perdemos uma Uma bela oportunidade aqui né Perdemos uma bela oportunidade aqui Mas tudo bem Eles voaram isso Vamos continuar comprando o Simons também Por que não? Era arriscado galera Não queria arriscar Beleza Vamos continuar comprando o Flip aqui Que é o nosso objetivo né Let's go Flip Até que ela caísse um pouquinho A gente conseguiu negociar com esse cara Vamos de novo Quero todas as suas ações Thank you Vamos ver Consegue alguma coisa aqui Tá Vamos pagar um pouquinho mais caro Que é o preço que ele tá pedindo Para que os dados me ajudem agora Não ajudou Mais caro então Aparentemente vai Ah Tá difícil galera E agora ele se irritou comigo Yay Perdeu lealdade comigo Tá bom Vamos negociar com você então Quero comprar todas as suas ações Let's go Eu vou acabar tendo que pagar mais caro E a vida Só que Mais 77 não dá né Mais 77 é insano Ela se irritou What the fuck Mais 23 Tá bom A gente paga mais 23 Ok ela aceitou Vamos pagar 99% mais caro Why not Tudo bem O nosso desejo aqui É de fato controlar A empresa Acabamos com o nosso dinheiro aqui Vamos pro próximo turno Ok galera Mais um turnozinho 14 milhões agora Pra investir Um belo dinheiro Uau A Ward Tá voando Tá voando Tá voando mesmo Ela tá insana Comprar Simons Not Repara que eu nem estou atrás mais de oportunidades Simplesmente estou comprando as empresas Tá vendo Vamos aqui na Flip Nós queremos comprar o restante de você Queremos comprar o restante de você O que que esses caras estão querendo Você quer Barnes Petrol 2% Whatever Quer saber A gente vai Comprar o restante Elis ou Elis A gente vai pagar o preço que vocês estão pedindo É Caro demais Elis ou Elis Elis ou Elis Estão insano também Meu Deus Olha isso Ah mas isso aqui Isso aqui é razoável A gente paga 38% só mais caro Tá ok Sai fora Tranquilo E agora vamos comprar o restante de você Quero comprar todo o restante Let's go Vamos ver A IA tá boazinha A IA aqui não tá querendo né A IA aqui não tá querendo Isso aqui tipo é insanamente caro Ah Vamos tentar aumentar só um pouquinho aqui Vamos ver o que que vai dar Ver se os deuses Vão nos ajudar aqui Cara que insanidade né What the fuck Tá bom Whatever Por favor não perca a lealdade Thank you Ok Vamos ver Ele quer comprar dois fãs de Barnes Eu nem consigo ver agora Tá bom Whatever A gente vai continuar comprando Ajuda as vítimas Porque sim Acontecendo alguma coisa Da Smith Vai continuar comprando A gente conseguir negociar Com esse cara de volta Ele tem 6% ainda Ainda não dá pra negociar Passou o turno Eu não vi Oh no Aqui galera O valor da Flip agora Tá lá em cima né Tá insanamente alto Vamos negociar com esse cara E pagar o preço que ele quer Chega Chega de brincadeira Tudo bem que ele quer caro demais 23 milhões não dá né Olha isso aqui Meu Deus Cara insano A gente consegue um preço melhorzinho Aqui 12 milhões Ah o cara tá loucão Ah aceitou Não acredito Pagamos só 45% a mais Tranquilo Ok Beleza Então a gente assumiu O máximo controle possível Já que esse cara aqui Não vai vender O restante A participação dele Não tem problema nenhum Então a gente vai vir aqui No dividend size Cai em 85% Vamos colocar isso aqui Como um ótimo lugar Pra se trabalhar Deixa eu só ver aqui Aparentemente Aqui é um bom lugar Aumentar o wage level Provavelmente lá Pra 580% Mais ou menos Ok E o work plan aqui Em 200% Tranquilo Ok Então dividend size aqui Não tem Tem alguma reserva Tá ótimo Então essa empresa aqui Já vai dar uma bela grana Pra gente Tô feliz Deixa isso aí Tá bom A gente ainda tem 18 milhões Aqui pra brincar Com esses 18 milhões Galera Deixa eu ver como é que tá A Petroaca A Petroaca tá bem Ela ainda tá Com o contrato de governo Na real Tá Com esse restante De dinheiro Galera Eu meio que quero comprar O Orange Porque a gente já tem Uma enorme participação Nela Certo Então acho que vale a pena Vamos comprar o Orange Aqui Esse cara quer Grana Ok A gente empresta Toma Prestado com sucesso Quero lealdade De você Isso aqui é o que agora Não quero te vender Petroaca Você quer comprar Smith Patron Tá bom Eu realizo Essa ambição sua Não me importa Depois a gente pega De volta E agora Você quer comprar Green Brothers Deixa eu ver isso aqui Isso aqui é 20 mil ações Da Green Brothers Vamos comprar lá Green Brothers Eu quero 20 mil ações Dela Quatro mil Oito mil Sete mil Comprou quinhentinha Quatrocentas E dezenove Ações Pronto Perfeito Compramos Green Brothers Vamos negociar Com esse cara Hello there Ambição Toma Seu Toma Ele quer vender Green Brothers Agora Por que não né Compramos Ok Perfeito E agora Ele quer o que Trinta e sete milhões Tá zoando Pô Aí não dá Aí zoou Qual que é o Presidente disso aqui 26 Vamos tentar negociar Com esse cara Tava tão perto De ele ser nosso amigo Trinta e sete milhões Emprestado Não dá né Ela zoou completo Eu quero Todas as ações dele Tudo bem A gente quer todas As suas ações Vamos ver o que Que a gente consegue Aqui de preço Vamos ver se A IA Tá do nosso lado Aqui ele quer Subir demais O preço dele Tá vendo Vamos só subir aqui Quase né Subir só mais um pouquinho Vamos ver se vai dar Uh Tá bom 16% a mais Ok Vamos só comprar Essa empresa aqui De uma vez por todas E pronto Ah Esse cara aqui Ele não gosta muito Da gente Ele tem um stack ali Maior do que a grana Que a gente tem Ok Vamos continuar comprando Aqui Eu acho O que você quer Você comprar Simons Não Simons eu não vendo Simons eu quero comprar Então a gente não vende Simons O que faz Vamos continuar aqui galera Beleza galera Mesmo esquema aqui Tá Só que eu preciso de fazer uma coisa Aqui em Kentucky Na Flip Que é a nossa Empresa controlada agora Esse cara aqui Ele recebe 1.4 milhões Vamos tentar achar Ah Faltou isso aqui Pera Vamos ver se essa empresa Tem dinheiro Porque eu não sei se ela tem Ela tem 10 milhões em caixa Ok Então quero expandir ela Com certeza Constrói aí Perfeito Quero construir Sem parar Pode ir aumentando O seu tamanho sem parar Aqui tá ok Eu posso diminuir um pouquinho O resource dela aqui Que não precisa mais O restante tá ok Não tem muito que a gente possa fazer A gente queira fazer também Então esse cara aqui Ele custa 1.4 milhões Vamos ver se a gente acha Alguém Melhor E mais barato Tá 4 1 Meio que aqui Todo mundo é caro né Talvez isso aqui fosse mais barato Mas ela é pior Então A gente tá com um bom CEO pra cá Não dá pra reclamar não Ok Vamos voltar pra cá Ganhou mais uma estrelinha Legal Vamos com mais um Eloquence Ok Thank you Tem um cavalinho aqui sendo vendido Vamos comprar esse cavalo vai Why not Ok Compramos Maravilhoso Perfeito Vamos voltar aqui pro Alabão Nós temos um ward agora Que nós controlamos ela Não Ainda falta esse cara aqui né Parece que ela disparou Vocês viram Ah não disparou tanto assim não Você ainda quer comprar petroaca Não vai rolar Eu quero negociar com você Comprar todas as suas ações Let's go Ele quer muito Muito caro nela né Tipo É insano o preço que ele quer mais Mesmo aqui Ele quer um preço bem alto Ah tá bom Vamos lá Não dá nada não Ainda não aceitou Cara é insano O preço que ele tá pedindo É tipo Insano Mas tudo bem Pagamos simplesmente porque sim né Uh Tá vendo as coisas Ah Deus do céu Bom Whatever Ah Ainda sobrou uma Uma porcentagem Na mão dele Acredito nisso Tá bom Deixa eu vir aqui Vamos vir aqui Vim nas nossas ações Eu quero Eu quero vender ocean Me vendendo ocean aqui Porque eu quero comprar O restante de flip O que foi? Não Quero comprar o restante da Ward Na verdade Falei errado Vamos fazer isso Beleza galera Mais um turno passou E agora a gente vai comprar O restante desse cara Let's go guy Me dê tudo aí Para de zoeira Ainda tá zoando infinito né É um puro random Provavelmente não vai dar certo Ok Whatever A gente paga mais caro Já pagou bem pior Então ok Viramos controlador dessa empresa né Hora de fazer ela funcionar galera Vamos lá Primeiramente Wage level 580% Empresa paga muito bem Obrigado E o work plan 200% Nós vamos trabalhar Provavelmente desse lado Ou desse lado Ou desse lado Esse lado aqui me parece melhor Essa empresa não tem reserva de caixa Que é uma porcaria Então a gente vai baixar O dividendo aqui Por enquanto Para 50% Para ela fazer uma reservazinha E o research A gente vai colocar Pelo menos em primeiro nível Tranquilo Então não dá para expandir ela Mas dá para a gente pegar Um contrato com o governo Então vamos fazer aqui Um contrato Uh Deu errado hein Vamos dar uma grana Aqui para o jornalista Para tentar Não ter problemas Ok Não tivemos problemas Mas a gente tem que esperar Agora até 10 de outubro de 86 Ok Para tentar fazer isso de novo Tá com o work Crap 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 Tudo bem né Beleza o oririz Ahn Acho que todo o restante Aqui está ok Talvez a gente pudesse Tentar achar um CO melhor Vamos ver A gente tem um bom CO aqui Esse CO aqui é excelente 3.1 milhões Esse cara custa 700 819 É Não sei se a gente vai achar Bem melhor Se não É de fato não tem De fato não tem Esse aqui é o melhor CO Que a gente pode ter Por enquanto Acho que está tudo ok Então Deixa Cara Ela faz 10 milhões Ela vai me dar 5% disso Eu acho que ela consegue Fazer a expansão dela Ela não tem grana Para fazer isso Eu precisaria aqui De 600 mil Ok Daria para a gente Tentar pegar uma grana 34% De low on rate Deus do céu Não Tá zoando A gente fica um quarto aqui Parado Fazendo caixa E tá ótimo Vamos Não vamos mexer mais com isso não Ok O que a gente vai fazer então Galera Agora É investir pesado Deixa eu ver Se está perto Rapidinho Se está tudo ok E já está no máximo Por exemplo Não faz sentido Está ali A paca já rendeu mais grana 2.42 milhões Ok O seu a gente pode diminuir Aqui ainda mais Porque realmente Não faz sentido É Sei lá Não está na época De render grana Provavelmente Tudo bem Deixa a paca aí Rendendo Enquanto isso A gente vai comprando aqui A Simons Com o Smith A Smith está mais fácil De comprar A Ward era mais cara Vamos comprar a Smith Agora para a gente fundir As duas empresas Vamos tentar fazer isso aqui Pelo menos Esse cara aqui Ele tem 64% Da empresa Só que ele me odeia É um problema Ele quer comprar 2% Da Green Brothers Acho que vale a pena Deixa eu Bem que tem esse político Aqui Está mais fácil Mas ele quer comprar Petowaka Que é uma porcaria Vamos tentar negociar Com ele primeiro Eu quero a sua participação Meu querido Let's go A gente vai aumentando Aqui um pouquinho O preço Não tem problema Não Nossa Ou é um 8 a mais Ou é nada Vamos aqui Tentar a sorte Depois a gente Aceita o 8 Bom Virou para a coisa Então melhor Aceita aqui 60% a mais Why not Por que não? Tá bom Vamos trabalhar de cá Que geralmente Aqui aumenta mais A grana do lugar Perfeito Então nós temos aqui Um total de 32% De participação Da empresa Vamos atrás Dos 2% da Green Brothers Que é equivalente A 20 mil ações Let's go Tá Mais uma vez O cara quer comprar Petowaka Eu não quero vender Petowaka Aqui vale 18 Espera A gente tem mais um pontinho Aqui Vamos em finanças Vamos em personal Fazer um planejamento Ah eu preciso de mais uma estrelinha Tá difícil Tudo bem Vamos tentar comprar Os 62% desse cara Deu Hello there Me dê uns 62% De seu Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa aqui galera Hum Não muito Nossa ele quase aceitou Uau Vamos tentar mais um pouquinho E for É Cagada Não foi Ok 18 Tá bom 35% só a mais Tranquilo Maravilhinho Isso aqui na real Vamos comprar os 8% dela Quanto que é Alguns mil Ok Hello there Let's go Bom A gente tenta por aqui Enquanto a gente tem chance É Agora aqui já tem uma chance de negar Então vamos pagar uma a mais Que ela quer aqui Tanto faz Whatever Só 2% E vamos comprar os 2% desse cara Que é desse investidor Ok Let's go O cara gosta um pouquinho mais de mim Então maior chance da gente conseguir Alguma coisa decente Vamos aqui agora Aqui agora Vamos continuar negociando aqui Ver se a gente acha um preço Mais decente Agora tem uma chance de erro Então vamos pagar o que ele quer 109% E aí Pronto Somos controlador dessa empresa também Então vamos lá galera Wage level 580 por favor Ok Work plan em 200 A gente vai trabalhar onde Aqui ou aqui Acho que aqui Tá fazendo mais sentido Aqui It is Research A gente pode diminuir um pouquinho Dividend size A gente diminui aqui pra 90% Tem 2.4 Um ponto Qualquer coisa de Grana ali Vamos expandir nossa empresa Por favor expande aí Infinito E isso aqui não dá Mas galera Nós podemos fazer Nós chamamos de trust Aqui Vamos usar trust Oh crap Não era isso Era o cartel A gente pode participar aqui Com Todas as nossas Empresas Tá Isso aqui vai dar Um bônus Aqui Nosso lucro De 15% Existe um risco De exposição De 2% Mas isso Tá bem ok Talvez essa Gonzalez Aqui Eu não deveria colocar Talvez Whatever Vamos colocar Tudo bom Hello Vamos Vamos Isso aqui vai dar Mais grana Pra gente Então dividend size Aqui vamos Pra 85% O age level Pode ir pra 660 Isso tá ok Certo Certo né Se a gente tá fazendo Uma grana ali Tranquilo Então a gente sobrou 5 pontos Qualquer coisa Milhões ali Então isso aqui Tá em cartel Tranquilo E agora a gente pode Continuar comprando Simons Justamente pra Fundir ela Com a Petroaca Vai ser lindo Se a gente conseguir Fazer isso Demorar um pouquinho Mas tudo bem Tô comprando Aqui Simons tá Cada vez mais cara E a nossa participação Em Simons Nem é tão grande Assim Ainda Porque ela É uma empresa Que vale muito Dinheiro Ajuda as vítimas Aí Poderia comprar Essa arma Vamos comprar Vai Comprou bem Barato Inclusive E vamos Continuar comprando Simons Ah falando nisso Na real Eu quero Vim aqui Na Petroaca Ainda não consigo 10 de outubro A gente tá em julho Ainda Não sei Management Cara não dá pra Fazer com ninguém Sério Exato Tudo 10 de outubro Ok Vou continuar 10 de outubro Simons Continuar comprando aqui E eu já volto com vocês Ok galera O próximo turno já começou Inclusive eu já comprei Mais um pouco de Simons aqui Tanto que a nossa participação Tá bem alta Só que inicialmente Eu quero vir aqui E eu quero Desenvolver um contrato Com o governo Vamos tentar fazer aqui Primeiramente com a Petroaca Tomara que não dê errado né Duas vezes errado Seguidas Seria bem ruim Ok Ah tá ótimo Petroaca foi Vamos ver com a Gonzalez Aqui Se a gente consegue fazer alguma coisa No der Oh no Não dá Só no próximo turno É um contrato por vez Não Tá bom Virou Gonzalez Trust Esse negócio Profitability dela Tá insano né E detalhes Só nós que cuidamos Daquilo né Dividend size Desse cara que tá em Cinquenta por cento Vou colocar setenta e cinco Beleza Vamos continuar expandindo aqui As nossas empresas Continua Perfeito Ok Então finalmente Aquela ali tá expandindo Você eu quero a mesma coisa Você tem reserva? Tem alguma grana na reserva? Não muito Tá ótimo Já tá expandindo? Tá Perfeito Ok Então tá tranquilo né Tranquilo A Simons a gente ainda não controla Tranquilo Aqui nós temos Na Gonzalez Trust também Cara A ability disso tá Insano né Meu Deus Aqui tem alguma grana na reserva Então a gente consegue Expandir Já tá expandindo Deixa expandindo aí Tá ótimo Fechou né galera Fechou Ok Então agora nós temos Vinte e nove ponto cinco milhões Dá pra gente ir colocando Aqui na Simons Vamos ver o que esses caras Estão querendo fazer Por exemplo Esse cara aqui quer vender Simons Esse cara aqui Quer dinheiro emprestado Esse cara aqui quer Comprar Gonzalez Esse cara aqui quer Comprar Gonzalez Não vai rolar Sorry Não Consigo mexer no No nome? Cartel? Deixa eu ver Não consigo né Não consigo não Tá bom A gente deveria ter colocado Um nome melhor Tudo bem Vamos Vamos comprar Simons então Vamos tentar comprar Aqui direto Do cara que tem mais Que no caso seria você Tem vinte e um ponto seis Milhões dela Meio caro né Meio muito Vamos comprar esses quatorze Vamos tentar negociar Dá seus quatorze Por cento de Simons hein Let's go Nossa olha o preço aqui Olha que insanidade Eles estão muito insanos Olha isso galera Até mais um pouquinho No final do dia A gente vai pagar 60% mais caro E aí Tudo bom né galera Vamos comprar Agora a gente tem Tenta e seis por cento Vale onze milhões Não dá pra gente Comprar todo E vale seis pontos Qualquer coisa Sete pontos e dezessete Acho que esse aqui Dá pra gente negociar Vamos tentar negociar com ele Nossa participação aí Let's go Meu Deus Esses caras querem muito caro Só um milagre Pra gente comprar isso aqui Por um preço decente Tá bom Decente Considero decente Tem mais um milhão aqui Se um milhão A gente aloca normal Tá com ela Tô alocando aqui Devagarzinho Por preços Minimamente decente Nosso preço médio Tá lá em cima já Tudo bem Ajuda as vítimas aí A gente sempre vai ajudar As vítimas Nesses Nesses problemas Nesses Nesses acidentes Não tem por que não ajudar Ok galera Vamos lá Esse cara quer vender Simons Vamos ver Por quanto mais caro 21% A gente compra O que foi? Pronto Yes Vaca Gonzales Se tornou a pessoa Mais rica Dos Estados Unidos Vamos em Primeiro E gastamos 6.209 dias Ok Objetivo Completo Né galera Eu quero mostrar aqui Só O que O geral Aqui no Overhaul De tudo aqui Vamos lá galera Primeiramente Nossas empresas Né Estão com um ROI Gigantesco Inclusive a Gonzales Estrutis aqui De 89% Aquela Ela era Flip né A Flip Ela tá com quase 25% de ROI Que é insano Essa outra empresa Aqui tá com 18.3 Tá vendo galera E essa outra aqui Com 21.4 Então assim Muito Dinheiro Que esses caras Estão rolando A Petroaca Que foi nossa Primeira empresa Eu não sei se vocês Se lembram Ela valeu mais ou menos 10 milhões Nesse momento Tá valendo 93 O que também é insano Tá O que também é insano Já a Gonzales A Gonzales Na real galera O que daria pra fazer Daria pra gente Simplesmente fazer Merge dela Tá Poderia fazer Merge dela Com a outra empresa Com a outra Gonzales Que tá aqui Então A gente faz Merge na estrutura Isso aqui No caso Da tomadora Vai virar Smith Petrol Não Ela vai virar O Aka Petrol Pronto Vai virar O Aka Petrol Isso aqui Vai ser o que A gente vai ganhar Vai ganhar Dinheiro Aqui na questão Da manutenção Um pouquinho mais Na pesquisa Aqui e tudo mais Na tecnologia Mais Um pouquinho mais De goodwill E tudo mais E aqui galera No caso É onde a gente Clica pra aceitar Certo Contudo se a gente Olhar aqui Por causa do cartel A gente perde Um pouquinho De profitability Tá vendo Perde um pouquinho De profitability A gente ganha Market share Ganha market cap Ganha margem Tá vendo Perde um pouquinho De profitability Por algum motivo Se eu voltar aqui E vir pra take over Tá na mesma Tá na mesma né Não mudou nada Ok Então vamos fazer isso Só pra mostrar pra vocês Daí eu venho aqui Clico aqui Pronto Certo Aceitei E é isso E é isso Só cliquei Agora eu só tenho Essa Gonzales Aqui Só que ó No fundo A gente perdeu o dinheiro E a nossa margem caiu Tá vendo galera Então isso que é Interessante de se observar Bom Faltou aumentar O wage level Ok Vamos fazer isso 580 aqui Workplace em 200 Deixa eu ver se vale a pena Aumentar Vale 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 Ok 360 é o que a gente precisa A gente pode trabalhar aqui Ou aqui Ok Ok Bom Vai fazer grande diferença Vamos pra aqui Vou aumentar um pouquinho O research level aqui Porque Tô precisando de um nível a mais Aqui justamente pra conseguir Melhorar Cada setor Aqui Ok A gente pode continuar expandindo O lugar E tem contrato com o governo Não E aparentemente trocou também o governador Interessante A gente teria que melhorar ali a relação com o governador Pra conseguir um bom contrato Eu acho que eu acabei ficando com o pior cara Também aqui Vamos mudar esse CEO 1.47 milhões Bem caro 1.32 milhões Não é tão mais barato Tá Vamos pelo salário Mais barato Por favor Seria esse aqui 1.32 É Eu acabei escolhendo o CEO Pra ficar O pior O pior CEO Talvez não devia ter feito isso Mas o fato é Que essa empresa agora Tem 3 milhões em caixa Ela tá pagando 85% Só de dividendos Poderia pagar 95% Aquela já tem caixa E E assim que a gente funde As empresas Né galera Que a gente funde as empresas Certo Bom Mais que eu perguntei pra vocês comigo Vou encerrar esse episódio Espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa Deixem aí nos comentários Que a gente pode trazer sim Futuras Futuras Séries De Pluto Crazy Aqui no canal do Waka Até mais galera Tchau, tchau